Bom, como você viu no intervalo, a partir de hoje até quarta-feira estão abertas as inscrições do Sistema de Seleção Unificado SISU, que oferece mais de 50 mil vagas em instituições públicas de ensino superior. A segunda chamada está prevista para o dia 24 de junho, com matrículas entre 20 e 7 deste mês e 2 de julho. Os candidatos que não forem convocados às duas chamadas poderão integrar a lista de espera. Podem participar os estudantes que tenham feito a prova do Enem no ano passado e que não tenham o objetivo nota zero na redação. A inscrição é gratuita e feita apenas pela internet. O resultado da primeira chamada do SISU será divulgado no dia 6 de junho e as matrículas ocorrerão de 9 a 13 de junho. Um incêndio de pequenas proporções atingiu um anexo do Tribunal de Justiça Gaúcho na manhã de sábado. Ninguém se feriu. A proximidade do prédio com o batalhão do Corpo de Bombeiros e a chuva fina contribuíram para que o fogo fosse apagado rapidamente. As chamas começaram próximo das 11 horas da manhã em um prédio secundário do TJ, onde fica a central de ar-condicionado. Segundo a Brigada Militar, era feito no momento um serviço de hipermeabilização no prédio. As poucas pessoas que estavam trabalhando saíram rapidamente do local. A assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça informou que o funcionamento das atividades segue normais e não há confirmação de perícia no local. Porto Alegre ganhou neste fim de semana mais uma feira ecológica. O bairro Três Figueiras se junta ao Menino Deus, à tristeza e ao bom fim na oferta de produtos da agricultura familiar. Chuva e saúde podem não combinar em um primeiro momento. Mas quem veio participar da inauguração da feira ecológica do Três Figueiras saiu com produtos orgânicos para ajudar na saúde. São 18 bancas que oferecem hortaliças, legumes, frutas, sucos, conservas e pães de pequenos produtores da área rural de Porto Alegre e interior, até 200 quilômetros da capital. É apresentado o material com o tratamento secular, com o tratamento antigo, que é o tratamento sem agrotóxicos. Os orgânicos também não podem ser transgênicos nem usar pesticidas ou substâncias sintéticas no cultivo. A feira do bairro Três Figueiras foi uma solicitação dos moradores e fica ao lado da praça desembargador La Riri Guerra. A nossa região, nossos bairros aqui não possuíam nenhuma feira aqui próximo. Nós tínhamos que nos deslocar até a Redenção, na José Bonifácio, onde existe a feira ecológica tradicional. Então notamos essa carência e há dois anos atrás, mais ou menos, fizemos o pedido junto à Prefeitura, que é uma grande conquista, para todos aqui, porque foi uma solicitação e um pedido da própria comunidade. E quem esteve no Parque da Redenção, no sábado, pôde ver uma mini cidade construída com peças de lego. A maquete comemorou os 80 anos do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura Gaúcho. Dentro desse estande, em frente ao Monumento do Expedicionário, uma surpresa para crianças e adultos. Prédios, trens, pontos turísticos da cidade e miniatura. A Porto Alegre-Mirim foi uma iniciativa do CREA para estimular os estudantes a buscarem uma profissão. Nós estamos mostrando de forma criativa, que é um brinquedo criativo, lego, mostrando o que as nossas profissões fazem, para que a gente possa plantar uma semente para as nossas crianças, no futuro, ser os nossos futuros profissionais. O túnel da Conceição está mais colorido. A manifestação urbana do grafite preencheu as paredes do túnel com o apoio de um coletivo de arte. Um primeiro lado, no sentido do bairro Centro, já havia sido pintado em março. Agora foi a vez do lado contrário. Isoladas as pistas, restou pouco espaço para o trânsito de veículos. Mas sobrou arte. Sprays e tintas seguiram uma lógica proposta pelo coletivo Urbanoide, parceiro da Secretaria da Juventude e das intervenções do espaço urbano. A gente tentou que todo mundo fizesse uma unidade de fundo com as cores do Rio Grande, o vermelho, o verde e o amarelo, e a temática do sul em cima dos trabalhos. Aí cada artista tem liberdade de criar a sua obra e de usar as cores de acordo com a sua vontade. Cerca de 80 grafiteiros deixaram suas ideias nas paredes do túnel, mas as ações para enfeitar a cidade seguem na meta do coletivo Urbanoide. O núcleo Urbanoide, que é um núcleo de artistas independentes, ele já tem N atividades dentro da cidade, mutirões nas comunidades, e esse vem um evento a ser um evento grande feito por artistas para artistas. Então, acho que esse é o grande diferencial dessa ação, e vamos ver se fica bem legal e é para todo mundo gostar também. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Voltamos amanhã, ao meio de 30. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho